Olá rapaziada do canal Luiz do Copacapim Deixa o like aí, compartilha o vídeo aí Deixa o like rapaziada Se inscreve no canal Mostrar um tizinho um pouco Do meu tizinho cantando pra vocês aí Puxar um zoom pra vocês verem melhor Tizinho tá cantando bem aí Tem outro ali também Cantando ali Aí rapaziada Deixa o like, se inscreve no canal Compartilhe o vídeo e valeu Tamo junto rapaziada Tchau